Olá minhas lindonas, meninos tudo bem que acompanham o canal? Oi gente! Hoje eu tô aqui com o maridão, a gente vai aprontar juntos na cozinha. Vai ser um cozinhão com a pá e com lê. E qual a receita de hoje, amor? A gente vai fazer uma deliciosa picanha na airfride. Isso mesmo, vocês pediram bastante, se eu não me engano foi no Réveillon que a gente fez, mostrou pra vocês, a gente já fez depois disso, mas a gente acabou não gravando. Mas é assim, vocês pediram bastante pra eu poder mostrar como que a gente fazia na airfryer. Porque às vezes a gente não quer sujar a churrasqueira, então a airfryer é uma maneira prática, rápida e fácil e não faz tanta bagunça assim, né gente? E às vezes a pessoa também não tem churrasqueira, né? Exatamente, às vezes você tem só a airfryer. Às vezes fica até com a vontade de comer churrasqueira, com a airfryer de casa, é tranquilo. Então o Leandro vai mostrar pra vocês como que ele faz, não tem muito segredo, né amor? Muito simples, muito fácil e rápido. Bora conferir, quem quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo e vem com a gente! Então, a primeira coisa a fazer, geralmente quando eu compro uma picanha, ela vem na peça inteira. Então a gente pode cortar ela aqui, ó, na faixa de uns dois dedos mais ou menos de largura. Porque fica mais fácil pra poder colocar na airfryer, tá? Na grelha seria a mesma coisa, né? Sim, na grelha é a mesma coisa. Bom gente, então depois que a gente cortou aqui, a gente vai usar uma refratária. Essa pode ir na airfryer, tá? Tranquilo, sem problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, como só eu e a Paloma, a gente vai pegar dois pedaços aqui, que a gente vai fazer agora. Por quê? O ideal é a gente colocar ela dentro da refratária, porque a gordura que sai dela vai ficar na refratária que vai assar e vai fritar ela também. Isso não deixa ela ficar ressecada, né? Sim, sim. Sem seca, né amor? E ela não fica seca. Por isso que ele não vai colocar direto na bandejinha da airfryer, gente. Vai colocar aqui, ó. Porque se colocar direto na bandejinha da airfryer, a gente vai perder a gordura dela também, tá? Aí a gente vai temperar ela só com sal grosso, um pouquinho de sal grosso. Por que pouco? A gente não perde nada de sal grosso aqui dentro da refratária, tá? Por isso que a gente coloca pouco. De um lado e do outro. Pronto. Bem pouquinho, só pra temperar mesmo. E pronto, a gente já leva pra airfryer. Bem aquecida. Gente, ó, o Leandro colocou a airfryer pra aquecer. Temperatura máxima. Aguarda uns 5 minutinhos. A gente até colocou um tempo maior aqui, mas é só a gente contar no relógio. E daqui a pouquinho a gente coloca. Bom, agora é simples, gente. É só pegar aqui, ó. Colocou. Fechou. Lembrando que o tempo, quem vai dizer é você. Se você gosta de uma carne mal passada, ou se você gosta ao ponto, ou se você gosta dela um pouco mais seca, tá? É só você ir olhando a carne e depois você também tem que virar ela. Aí eu vou mostrar pra vocês o ponto que a gente gosta. Agora a gente vai abaixar também pra temperatura de 180 graus. Porque se a gente não abaixar a temperatura, ela pode ficar crua por dentro e tostar a parte de fora. Gente, ó, vai vigiando. Como eu não tô podendo comer carne muito mal passada, o Leandro vai deixar um pouquinho mais. Sobra quem gosta de mal passada. 20 minutinhos, já tá ok. Depois que a gente tirar ela da airfryer, a gente deixa ela descansando um pouquinho, por volta de 15 a 20 segundos. Pro suco dela não perder quando você cortar, tá bom? Aí a gente deixa descansar um pouco. Qual que é o lado de cortar, Leandro? Geralmente o lado que tiver a gordura, a gente vai cortando a gordura assim. Horizontal, no caso. Isso. No sentido da linha da carne. Isso. Porque todos os pedaços vão ficar com gordura. Se você cortar ela virado, assim, vai sobrar só gordura. Entendi. Vamos ver se tá no ponto. Repara, gente, como não sai sangue, não sai nada, tá vendo? Porque quando você deixa a carne descansar um pouco, o suco dela acomoda de novo na carne. Não sai aquele monte de suco, por isso que fica bem sequinho. E a carne não fica seca, né, amor? Nem dura. Não fica seca, justamente. Fica igual a manteiga. Que delícia, gente. Essa é ao ponto, né? Essa é ao ponto. Nem mal passada, nem bem passada demais. Isso. Lembrando, né, que o ponto da sua carne fica a critério de vocês. Aqui nós estamos usando a picanha, mas você também pode usar chã especial, pode usar alcatra, pode usar contra filé, que dá também, tá? Filé mignon também, né? Filé mignon também. A carne fica a critério, mas essas são as melhores, assim, pra churrasco. Isso. E a picanha, gente, ela é muito macia. Ela é mais macia do que as outras. E tem essa gordurinha maravilhosa. É isso, né, amor? Não, agora você vai vir cá experimentar, meu amor. Melhor parte, né? Gente, melhor parte, com certeza, é provar a receita. E, assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo churrasco, e, Leandro, ele é muito bom nisso. Então, bora lá. Hum, tá desmanchando na boca. Tá aprovado, amor? Muito. Não, sério. O tempero tem em cima, e o ponto também, tá muito gostoso. Arrasou, amor. Viu como que é fácil fazer? Nem faz sujeira, né? Nem faz sujeira, não tem fumaçada, nem nada. Muito bom. Arrasou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, amor? Sim. Rápido e fácil, como vocês conferiram. Tá aí a receita. Se vocês quiserem mais vídeos, assim, com a participação especial do Leandro, me contem aqui abaixo nos comentários. Muito obrigada, amor, pela participação. De nada, amor. E me contem se vocês gostam de fazer churrasco na churrasqueira ou na airfryer, e como que vocês fazem aí na casa de vocês. E é isso, pessoal. Super beijo e até mais.